Olá pessoal, boa tarde. Vou fazer aqui um bolo tema vaqueiro, calbole, fazendeiro, vai ser marrom e verde, forma 22. Deixa eu fazer aqui o marrom, vou jogar um pouco de chantilly branco. Vou colocar um pouco do cacau em polvo, esse cacau é para dar um gosto bom de chocolate no chantilly. Vou colocar um pouco do vermelho, faço meu marrom assim, um pouco do verde, para quem não tiver marrom, pode ser feito dessa forma, ou então com o achocolatado também. Só misturar agora até chegar o ponto, porque se não chegar o ponto desejado, coloco um pouco mais de vermelho, com um pouco mais de verde, até chegar ao tom que quer. Não mereço, um pouco mais de vermelho. Até o ponto que quiser, pode ser mais forte, mais fraco, que vocês que escolhem. Vou fazer aqui um meio termo, nem muito forte, nem muito fraco. Eu gosto de colocar aos poucos, pode chegar aos pontos, aos poucos, viu? Para não errar o olho, nem errar a noite, e ficar muito, ficar, como fala? Muito forte. Para quem tiver marrom, já pronto para usar ele, já pronto, bom, pode usar, tem para ver não. Só tem pouco, nem muito não, porque de longe não dá para ver, né? Aqui, está chegando o marrom, já. Esse que eu quero, viu? Chegou. Vamos, mano. Segue. rar. Segue. 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu não quis usar o bloco nosso, mas sim, eu vou fazer. Vou tirar aqui um pouco mais. Eu quero assim mesmo, eu não quero deixar bem bem liso não, viu? Como aqui sim vai o verde, então, vai ficar muito chantilly, viu? Vou tirar um pouco mais aqui. Eu quero ver já aqui em cima, eu tinha esquecido, então, senão fica muito chantilly. Vou tirar um detalhezinho. Vamos lá. 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 o que vai fazendo as linhas a gente achar melhor só isso viu agora vou fazer o verde o verde da malha ele é o número sumiu aqui o número, eu estou lavando a decisão. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.